E a guitarrista Mia, lembra que vamos fazer o Rock'n'Roll, né? E o Rodrigo vai fazer a Carol, porque é a tecladista, mas como não tem, o Juan faz. E como a gente é menina, a gente quer que vocês, tipo, gritem pra gente. Aqui, ó, eu vim de meia calça, chart curtinho, a Mia tá com o cabelo voando, toda gatinha. A ventiladora é um efeito especial, não é? Né, Drezinho? Nice! Tchau, e aí? Tchau, e aí? Tudo bem? Tudo bem? Tchau, e aí? Música 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 Estamos no Facebook Obrigada, Adézinho Adézinho tá com aquela casa Que não voltou